Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Milton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje nós vamos aprender frases em inglês para usar em táxis. Listen and repeat. Are you free? Você está livre? Green Street, please. A rua Green, por favor. How much would it be to... O quanto custaria até... How far is it to... O quão distante, o quanto tempo leva até... The address is... O endereço é... Just drop me off at the corner, please. O senhor pode me deixar ali na esquina, por favor. Here is fine. Aqui está ótimo. Just give me five back. Me dê só cinco dólares de volta. Keep the change. Keep the change. Fique com troco. Obrigado. Do you need a taxi? Você precisa de um táxi? Here. Let me help you with that. Aqui. Deixe-me ajudar com isso, as malas. Você gostaria de colocar elas no porta-malas? Would you like to keep this with you? Você gostaria de ficar com isso com você? Would you like to sit in the front? Você gostaria de sentar na frente? Would you like to sit in the back? Você gostaria de sentar atrás? Where to? Para onde? Do you know the cross street? Essa rua é transversal a qual? How far up Wall Street are you going? Até que altura da Wall Street você vai? Is it near the hotel? Está próximo do hotel? So, where are you from? Então, de onde você é? Is this your first time here? É a sua primeira vez aqui? Are you here on vacation or on business? Você está de férias ou há negócios? What number is it? Qual o número que é? Let me just get your bags for you. Vou pegar as malas para você. Thanks for watching! Se você gostou desta dica de inglês, dê um like e se inscreva em nosso canal. Melhore seu inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço! And see you next class! Um grande abraço! Um grande abraço! Obrigado.